o pessoal tá então finalizando aí ó olha o gabinete como é que ficou pessoal é outra coisa que eu já como destacou agora que você tira sujeira o pó é virar outro gabinete né então agora o grão vai deixar aqui vai secar e talvez amanhã no final da tarde eu venho aqui tira porque agora tem que tirar toda essa umidade né que é legal porque a placa do f18 é preta então vai ficar muito legal esse gabinete né pessoal então é isso aí pessoal um gabinete jogado no lixo lá da zap né o grão tá trazendo a vida aqui vamos montar uma máquina legal DDR4 nele e vamos fazer esse gabinete termo até que faz o grão mais feliz beleza pessoal